O que, avó? Hein? A mulher Que não assina o negócio Aí tem que xingar ela, né, avó? Pra ver se ela assina, né? E a vontade é ir lá e dar na cara dela Se pudesse eu ia lá, dava na cara dela Pra deixar de ser diferente Marcar a mão ou com a marroca? Hein? Dá com a cabeça dela na mesa Que diz que a porra do troço É só achar isso Aí pega o gato nela Bate com o gato nela Até o gato mear, né, não? Pega um gato morto Gato, gato morto Até ela mear Até ela, o gato Olha, você tá brincando? Só eu e sei o que que eu faço Tem vez que eu não consigo dormir Sempre a propriedade passei, tá? Se a nossa senhora quiser